A Aviação Cipó hoje vai prestar uma homenagem às pessoas mais experientes e sábias que entrevistamos durante o ano, em várias partes do estado. Vamos à Serra do Cipó mostrar a Dona Antônia, que com quase 100 anos conta a história de Santana do Riacho. O seu Paulo vai falar de Oliveira, enquanto o seu Jorge, ex-tropeiro, relembra os seus velhos tempos. Tem também as professoras, que ensinaram toda uma geração em Marliéria. E vamos ensinar na receita Barriga de Surubim, além da música do grupo Casuarina, o samba que veio diretamente da Lapa para a Aviação Cipó. Você sabe, falar de Minas é com a gente. Viajar por Minas, pelo Brasil e pelo mundo, é com a CVC, a melhor agência de viagens do país. Eu vou no Cipó da Seis e Meia Só pra ver a Beia, Betalbia Eu vou pela Via, Via, São Cipó Levo muita paz e alegria Vamos começar o programa num bate-papo delicioso com o seu Paulo, na Praça de Oliveira. Ele, apesar da idade avançada, lembra de tudo e sabe como a cidade começou e cresceu. Uma ótima conversa que eu quero compartilhar com vocês agora. E nas andanças da Aviação Cipó, por Minas Gerais e pelo Brasil, a gente tem constatado uma coisa que é ótima pro nosso país. Cada vez a gente encontra pessoas com mais idade e completamente ilustras, como o seu Paulo Paulino. O senhor tá bom? Estou bom e bem, infelizmente, apesar de ter cometido um problema na coluna, que já me impede de ter aquela capacidade de perambular por toda a cidade. Que eu amo e estimo de coração. Agora o senhor tá com 94 anos, tá bem demais, tá andando, sai de casa, vem aqui pra praça. Como é que chama esse lugar aqui que a gente tá? Praça Dona Manuelita Chagas. Era parente do Carlos Chagas? Parente do Carlos Chagas. E ela foi professora aqui também? Ela foi grande educadora e fundadora e mantenedora por muito tempo da escola normal Nossa Senhora de Olveira. É aquela bonita que fica lá na entrada, aquela antiga? Não, aquela antiga é um colégio entre os primeiros que Minas Gerais teve. Os chamados ginásios mineiros. E ela hoje tem o nome do seu fundador, que é professor Pinheiro Campos. O senhor já deu aula lá, né? Dei aula lá durante 40 anos. Eu fiquei sabendo que só é famoso, que nos dois livros aqui de Oliveira só aparece. Eu apareço sim e até, de certo modo, acho que foram muito generosos comigo em relação a tudo aquilo que foi dito a respeito do meu nome. Agora, o senhor tem muitas boas lembranças de Oliveira? Ah, muito boas. Felizmente, isso aqui é um pedacinho do céu. O senhor gosta demais de morar aqui? Eu e todos aqui moram aqui e ali, mesmo aqueles que vêm de fora e depois se tornam Oliveira de coração. E o senhor tem orgulho de ver muitas pessoas aí nas ruas que o senhor ajudou a educar? Sem dúvida nenhuma. E entre eles, uma das figuras maiores no Brasil, que foi o ex-ministro Eliseu Rezende. O senhor foi professor dele? Foi professor dele. Olha que beleza. E o seu Paulo Paulino tem o privilégio de passear numa praça tão bonita, tão florida. Bom demais, né, seu Paulo? É. E ali, eu lhes apresento o busto de um dos maiores bem-peitores da nossa cidade. Doutor Djalma Pinhas de Chagas. Está homenageado aqui também. E mais além, em frente ao hospital, do qual eu fui diretor, um dos diretores por vários anos, está outro busto que é do doutor Paulo Pinhas de Chagas, uma das grandes mentalidades do Brasil. Olha só, numa conversa no Banco da Praça, a gente lembrou e homenageou várias pessoas importantes de Oliveira. Muito obrigado. E o seu Paulo? Oi, meu. Parabéns pela lucidez. Então, está aí, eu apresentar o seu Paulo Paulino, uma das grandes personalidades de Oliveira. Sempre que eu viajo por Minas Gerais, eu vou com o carro da Locamig, por vários motivos. Primeiro, que a Locamig tem uma frota diversificada, com mais de 40 modelos de veículos para você escolher. Depois, o preço é excelente, com diárias, a partir de R$ 88,00. Tudo isso com a garantia de uma empresa que tem 33 anos de mercado. Escolha o melhor, porque aqui em Minas Gerais, locadora de veículos tem nome. Locamig. 2014 termina e a gente está aqui em Itabirito para fazer um balanço do ano com o prefeito Alex. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo 100%, mas muito bom mesmo. Principalmente relacionado ao turismo, né? Esse ano de 2014 foi fantástico, um apoio seus. Vocês estabeleceram aqui o ano do desenvolvimento turístico e deu muito certo. A cidade esteve aí em evidência nos 365 dias. 365 dias do ano. Aliás, foi acima da nossa expectativa, né Toledo? Porque, por exemplo, viação gastronômica, que fez parte do ano do turismo, arrebentou, né? Com sucesso total. Sucesso total. Na minha opinião, foi o ano em que Itabirito se consolidou mesmo como um destino turístico forte de Minas Gerais. Exatamente. Forte em Minas Gerais e apesar de estar perto de Belo Horizonte, mas com a característica completamente diferente de interior. Um interior progressista em todos os aspectos, né? Inclusive no turismo. Foi fantástico para nós. Nós temos muito que agradecer. O investimento, o retorno desse investimento nosso foi muito bom, né? A gente tem mostrado isso constantemente. O investimento das pessoas no desenvolvimento turístico, inclusive em relação a hotéis. Nós estamos implantando aqui em Itabirito agora quatro grandes redes de hotéis, que é inclusive para o turismo também. O turismo rural dispensa comentários. Inauguramos agora o mercado central, que é fantástico, está dando muito certo e vai dar mais certo a partir do ano que vem agora, que também vai fazer parte do turismo, porque vai ter várias atrações culturais no final de semana, juntamente com a gastronomia, que é uma característica de qualquer mercado municipal. Então, quer dizer, deu tudo muito certo. O que a gente sente? Que a população começa a abraçar o turismo e aí vira uma atividade que realmente traz pessoas de bem para cá, gera renda e a população também leva a sua vantagem. Com toda certeza. Nós estamos muito satisfeitos, aproveitando a oportunidade para te agradecer, porque você fez parte, assim, foi praticamente o protagonista desse ano nosso do desenvolvimento turístico. que veio com a aviação gastronômica, que foi um grande evento que nós tivemos, né? E nos ajudou muito. Então, a gente fica muito agradecido. E a aviação Cipó fazendo constantemente, mostrando para Minas Gerais toda e até para o Brasil, né? O que está acontecendo em Itaubilito. E isso nos ajudou muito. Por isso que essa parceria vai ser uma parceria bacana em 2015 também. Eu tenho certeza disso. Tá ótimo, Alex. Muito obrigado. E eu que te agradeço. Agradeço também o Biranei, a Michilene, todo mundo da Secretaria de Turismo, porque nós aprendemos muito. A aviação Cipó foi muito útil para Itaubilito e também aprendeu muito. E a gente espera levar esse know-how, essa experiência para outras cidades. Porque a gente acredita em Minas Gerais e ainda queremos que o nosso estado seja o ponto mais forte do turismo no Brasil. É isso, né? Se Deus quiser. Tá ótimo. Muito obrigado. E a aviação Cipó hoje tem a honra de receber aqui um dos maiores destaques do samba e do choro na Lapa, o grupo Casuarina. Tudo bom, gente? Tudo certo. É um prazer recebê-los aqui, principalmente porque Casuarina escolheu Belo Horizonte, Minas Gerais, para lançar esse trabalho maravilhoso com o Caíme. Pois é, não é a primeira vez, né? A gente já tinha feito isso no nosso último disco de estúdio. Sobretudo porque BH é uma das cidades que recebe a gente com mais carinho, é um dos públicos mais quentes que a gente encontra no Brasil. É sempre muito bom fazer show aqui, a gente já vem por hábito já há bastante tempo e é sempre muito bom. Então a gente achou que era legal também para apresentar o No Passo de Caíme pela primeira vez, vir a BH e fazer esse show por aqui. A gente teve aí as comemorações dos 100 anos de Caíme e é um compositor das antigas sendo relito por vocês. Pessoas jovens, a nova safra do nosso samba. Como é que vocês encararam esse desafio? Obrigado pelo jovem. Já não é mais tão comum. Desce do Caíme. Do Caíme. O Dorival viveu muito, né? E foi produtivo durante a vida toda dele. Então, o legal também da escolha do cara é porque ele é um fundamental da música brasileira. A gente parte de um projeto que a gente fez em homenagem a ele lá pela Caixa Cultural no Rio, que o Gabriel, inclusive, dirigiu. E acho que o repertório do Dorival, como poucos compositores no Brasil, merece esse tipo de revisitação, sabe? Sempre tem margem para você repensar, reinterpretar, virar como se fosse parceiro dele mesmo, informalmente, cantando as músicas dele. Então, para a gente foi super legal. A primeira vez que a gente se dedica exclusivamente a um compositor só, num disco. A primeira vez que a gente grava em estúdio só nós cinco, sem nenhum músico convidado. Então, é um retrato do Casuarina que a gente nunca tinha feito, na verdade. E nesse aspecto até remonta ao início do grupo, né? Quando a gente começou, que éramos só os cinco, fazendo os bares da Lapa. Então, é legal nesse sentido também. Tem torço de seda, tem, 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 tem brinco de ouro, tem, tem, tem pano da costa, tem, tem, corrente de ouro, tem, tem, tem bata arrendada, tem, tem, bolseira de ouro, tem, tem, tem saia encomada, tem, tem, sandália enfeitada, tem, tem, tem graça como ninguém. Atenção! Você que deseja ser distribuidor do galão de 20 litros de água mineral, se você mora no interior e a sua cidade ainda não tem quem venda água mineral viva, ou mesmo se você mora em Belo Horizonte e o seu bairro não tem um distribuidor, preste atenção, pois a água mineral viva é a única do mercado que faz uma verdadeira parceria com o distribuidor e você vai vender um produto de altíssima qualidade. A água mineral viva tem o maior e mais moderno em vase de Minas Gerais, possui o Certificado Internacional de Qualidade NSF, tem acesso com asfalto até a fábrica e material de divulgação não vai faltar para você. Então, seja um distribuidor de uma das águas mais leves do Brasil, marca já consagrada pelo mercado e pelos consumidores. E mais do que isso, você passa a ser também um parceiro nosso, pois a aviação Cipó há mais de 5 anos, aprova e bebe água mineral viva. Água mineral viva. Beba e sinta a diferença.